Amor, sabe onde eu estou me sentindo? Não. Literalmente no desenho dos Flintstones. Verdade, né? Tudo de pedra? Flintstones são os Flintstones. Yabba-da-ba-du! E só mesmo os deuses para explicar a beleza e o fascínio desses lugares, né? É, hoje nós estamos em Míkonos, uma das tantas ilhas gregas aí. Verdade. A gente vai passar o dia por aqui, estamos passeando aqui no centrinho histórico, que é conhecido como Cora. Cora Míkonos seria a cidade de Míkonos. Então a ilha de Míkonos, a cidade de Míkonos, seria como a capital. Isso, na verdade eu estou mais me sentindo no desenho dos Flintstones do que qualquer outra coisa. É, porque tem pedra, né? Ruas de pedra, as casas são de pedras. Porque na verdade é uma ilha bem antiga. Bom, tem um monte de mitologia em volta da ilha, né? Verdade. Há quem diga que aqui foi onde ocorreu a batalha entre Hércules e os gigantes e que eles foram enterrados aqui, os gigantes. Há quem diga que o nome da ilha foi por causa do filho de Apolo. Há quem diga também que o nome de Míkonos se deu por ser o filho de Delos, né? Isso, do deus Delos. Então assim, como tudo na Grécia tem muita mitologia, tem muita história, óbvio que a gente não sabe qual é a verdade, mas a gente acha bem interessante, né? Bem interessante. Conhecer essas histórias. E foi só lá na década de 30 que as pessoas realmente começaram a vir pra cá e ela ficou bem badalada, né? É, é um destino bem caro, inclusive. Lá em Santorini a gente estava conversando com uma grega e ela falou sempre perguntem o preço de tudo. Preparar o bolso, né? E preparar o bolso, porque sim. Só que é o que ela disse, não era tão famoso e ficou muito famoso. E hoje é um destino que abriga os mais variados estilos de pessoas, né? Se você quiser ir pra praia só ficar sossegado, tem como. Vier com casal, com família, tem como. Se quiser balada, tem os beat clubs ao redor da ilha, inclusive DJs bem renomados, né? Vêm pra cá todos os anos, no verão principalmente. Diz que a festa começa às 4 da tarde e vai até às 6 da manhã. E uma coisa bem interessante é que o Mico nos começou a investir muito no público LGBT. Dizendo que a ilha é amigável a esse público. E aí essas pessoas começaram a se sentir confortáveis. Acolhidas, né? Acolhidas. E isso aumentou ainda mais a frequência de visita, o turismo aqui. Então é realmente um lugar extremamente democrático. Pra todos os gostos. Pra todos os estilos de pessoas. A gente vê família, vê criança, vê todos os tipos de pessoas. E é bem bacana isso, né? Você procura o que você quer dentro do destino. E o Mico nos é bem pitoresco. Muito, né? Tem de tudo um pouco também. Verdade. E uma das coisas que a gente mais gostou aqui na Grécia, no geral, e aqui em Mico nos também, né? É a comida. Eles fazem uma comida muito bem temperadinha. E olha só o que a gente acha. Várias lojinhas aqui misturando artesanato com temperos, com especiarias. Isso é bem bacana, né? Bem massa. E a gente acha isso em quase todas as ilhas e todas as ruas, né? Inclusive a gente tá levando aí umas especiarias. É óbvio, não tinha como não levar. Esse de oliva temperado, gente. Vocês não têm ideia do sabor daqui. É muito gostoso. A gente veio passear agora aqui nesse ícone de Miconos, os famosos moinhos, né? Cartão postal da cidade, né? Cartão postal total. Aqui é onde a galera toda vem pra assistir Pôr do Sol. Nossa, é muito lindo. É lindo. E aliás, um pouquinho da história pra vocês. Os moinhos foram construídos no século XVI pelos venezianos, que dominaram aí a Grécia por um tempo e algumas ilhas também, né? É, é verdade. E daí eles ficaram em atividade até o século XX. Eles moíam trigo e naquela época era a principal fonte de renda da população, né? Aí foram desativados no século XX. É, parece que agora tem um museu, né? Tem um museu, é, tem um museu aqui, mas a gente não vai visitar o museu. Não vai dar tempo, né? A gente tem um dia só aqui e a gente ainda quer conhecer a cidade, as praias, ou uma praia pelo menos. Verdade. Então a gente não vai entrar no museu. Mas é um lugar super lindo que você pode ver toda a cidade daqui também e praticamente de todo lugar da cidade você avista alguma ponta dos moinhos, né? Verdade, não pode perder essa vista. Não pode perder esse local. Maravilhoso. É lindo. E quando a gente fala que Deus fez o mar e a terra, o resto foi feito na China, olha só. Até em Míkonos tem uma lojinha chinesa. Passeando aqui pelas ruazinhas a gente percebe que tem bastante igrejinhas aqui em Míkonos, né? Nossa, tem muita. A gente estava lendo, parece que são mais de 300 igrejas. Imagina só, a gente vai mostrando aí pra vocês no caminho, vocês vão ver. Então, se vocês quiserem rezar, agradecer, pedir qualquer coisa, tem um monte de oportunidade praticamente em cada esquina, né? Sempre bom agradecer pelos momentos que a gente vive. Exato. E a pequena Veneza, né? A Little Venice, como eles chamam aqui, cresceu nas periferias de Castro, que é uma região aqui perto, entre essa partezinha de Castro e o Mar Egeu. E é uma área com muitos restaurantes, as pessoas vêm aqui à noite, fica bem movimentado pra jantar e super romântico. Ficou conhecida como uma área mais romântica aqui de Míkonos, né? Verdade, e falando em lugar romântico, a gente também visitou a Ilha de Santorini, que é um outro destino bem romântico, né? E a gente fez vídeos bacanas lá, então fica com a gente até o final desse vídeo, porque a gente vai deixar duas indicações bem legais pra vocês. Bom, como a gente falou, Míkonos é uma ilha, né? Assim como Santorini, a gente esteve lá e a gente comentou com vocês que pra chegar nessas ilhas, ou é de barco ou é de avião. Ou se você tiver o seu barco, o seu iate, o seu veleiro, pode vir também. Aí convida a gente, a gente vem junto. Alice! Eu tava comentando agora com o Will uma coisa interessante. Quando eu vim aqui pra Míkonos com o navio, eu vim várias vezes, mas eu não tinha tanto tempo, né? Porque tava trabalhando, então era super corrido. É, diferente. Bem diferente. E como a percepção muda, né? Agora como turista, é outro lado do negócio, né? A gente veio como turista pra ficar e vivenciar mais a ilha, né? E aí parece que eu tô vendo coisas até mais bonitas de quando eu vinha, né? Que é bem legal, né? Uma outra visão do lugar. É, outra percepção. E bora pra praia agora? Bora que tá calor. Eu quero ir pra praia. Eu também. Vamos dar um tibum lá no mar. Aham. Gosto da ideia. Agora a gente tá indo lá pra praia, né amor? Verdade. Aqui no terminal ali do centrinho que a gente tá ali de Míkonos, tem um terminal de ônibus e a gente pegou um ônibus ali pra vir pra praia. R$1,80 por pessoa, cada perna, então o milho de volta é R$3,60. Bem mais barato que o táxi. Bem, o táxi era R$25 cada perna, então a gente ia gastar R$50 só de táxi. Três cortes. Gastamos R$7,20. Bem mais barato. E é rapidinho, né? Porque a ilha é pequena e é tudo... Sim, é. Ônibus confortável. É, ônibus confortável, ar-condicionado. Vamos pra praia. Pra praia. Pra praia. E lembra que a gente comentou com vocês dos beach clubs? Pois é, a gente acabou de chegar num deles. Sim, porque a gente quer ir pra praia também, né? Pra praia, né? Curtir um pouquinho. São complexos, né? Tem lugar pra se hospedar, tem banheiro, tem alguns como esse aqui que a gente viu que dá até pra acampar. E são nesses beach clubs que rolam as festas, né? Dizem que rola altas festas por aqui, né? Até de madrugada. Eu acho que agora, com a pandemia, não deve estar rolando, né? E esse aqui, o Paradise Beach Club, ele é bem conhecido, é um famoso, mas não é o top, né? É, diz que é o Scorpios, né? Scorpios, é, diz que o Scorpios é assim, a balada de Mykonos. Porém, falaram pra gente que as cadeiras são caras a partir de 20 euros. Imagina, 20 euros por uma espreguiçadeira, uma cadeira... Não vai rolar, né? A gente vai gastar 40 euros pra dois. Não vai rolar, não. Se for esse preço, a gente fica na areia, na canga mesmo, porque a gente é desses. É verdade. Bora lá? Gostei? A gente acabou de descobrir o preço das cadeiras. Na verdade, não é muito barato. Custa 20 euros o dia inteiro. Se fosse pra ficar o dia inteiro, tá, não é barato, mas acho que até valeria a pena. Mas a gente vai ficar só algumas horas, então o que a gente resolveu fazer? Sentamos na toalha. Toalha na areia. Agora dá uma licencinha pra gente que a gente vai ali curtíssimarzão, olha. Tchau, 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 tchau. E como a gente gosta muito de mar... E tá calor pra caramba! A gente resolveu encerrar esse vídeo por aqui, diretamente dos mares da Grécia. Então curta muito esse vídeo, segue a gente lá no Instagram que a gente posta bastante coisa bacana. E comenta aqui pra gente se você gostaria de visitar uma praia da Grécia ou um beach club. Conhecer um lugar feio desse, né? Tá feio, né? Feio, feio. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E lembra que a gente comentou pra vocês dos beach clubs? Pois é, a gente acabou de chegar num deles. Que a gente resolveu vir pra praia também, né? Sim. Pra curtir um pouquinho. Acredito que não estejam funcionando. Se não tá funcionando, por que a gente veio? E lembra que a gente comentou pra vocês os beach clubs? Pois é, a gente acabou de chegar num deles. É um complexo, na verdade. A gente viu aqui que tem lugares pra se hospedar, eles fazem festas aqui. Que a gente acha que não tá rolando agora, né? Aliás, eles falam que... Mas, eu tenho que não entus. Não entuspece nada. Não entuspece nada. Ai, eu não entuspece nada. E aí, eu não entuspece nada.